Até temos Maicon, Daniel Alves na seleção brasileira, mas não temos muitos laterais. Que bobeira deu a zaga, Marquinhos jogou com o Fábio Santos, Fábio Santos pegou o goleiro, Marquinhos! Gol! Marquinhos! Marquinhos para a vitória! Com dancinha e tudo mais! O Vitória faz 1 a 0, vibra o torcedor de Salvador que veio aqui para a Minas Gerais acompanhar o time. Olha só a bobeira do setor defensivo, Marquinhos ficou com a sobra e aí ele mandou para o fundo do gol. O fute do Fábio Santos, a defesa do Luiz Henrique, a sobra com Marquinhos que manda para o fundo do verbante. Marquinhos bate no peito e diz, eu sou Vitória, 1 a 0, o Vitória está na frente. Décimo sexto lugar, belo trabalho vai fazendo o Benazio. Olha a jogada do Jamie, o chute e trogou! Gol! Jamie! Jamie para o bom esporte! Vibra o torcedor na que bancada, sobe o bandeirão, o bom esporte impactou o jogo contra o Vitória. Jamie vibra muito! Que chute acertou o Jamie! Bateu com a face externa do pé direito, lindo chute de Jamie no cantinho, foi lá o Douglas, não achou nada. O bom esporte está impactando o jogo! Jamie, o artilheiro do time com 11 gols! Para grande ar, o toque de cabeça foi do Olívio, por isso escanteio para a equipe do Vitória. Escanteio cobrado, fechadinho, toque, olha o gol! Gol! Jean! Jean, Jean marca para o Vitória! Na cobrança de escanteio, Jean agradece aos céus. O torcedor do Vitória, presente aqui em Varginha, vibra muito. O Vitória faz 2 a 1 aos 37 do segundo tempo. O cruzamento fechadinho, a bola passou, foi passando por todo mundo. Tava lá o Jean! Quase em cima da linha para fazer o gol do Vitória! 2 para o Vitória, 1 para o Bom Esporte!